Desde que ela era criança tem os pés no chão Veio desse povo humilde lá do meu sertão Mesmo com dificuldade Se mudou para a cidade Pra estudar em São Luís do Maranhão Fez da ilha sua casa que é o seu lar Se formou bem sua família e vive a trabalhar Se tornou uma deputada Sempre ouviu a nossa gente E pra defender o povo ela toma frente Vem Elisiane, tenho confiança Tua experiência que nos enche de esperança Vem Elisiane, cuida na cidade 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 Vem Elisiane, cuida na cidade